Salve, salve família! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Segredo do Barbeiro, tá ligado? E como sempre, mano, nós estamos trazendo conteúdo pesado, pesado, insanamente pesado pra você aí, beleza? Hoje nós vamos mostrar, mano, como você deixar o freestyle, tá ligado, bem limpinho quando você fizer aquela risquinha, mano, quando você fizer todo o seu freestyle, beleza? Tinha algumas pessoas me perguntando como fazia pra deixar o freestyle bem limpinho, como que eu fazia então resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar a notificação pra ficar pondendo esse conteúdo pesado que a gente tá postando na direta, mano Como eu sempre falo, estamos trazendo conteúdo de extrema qualidade e nada mais justo do que você se inscrever no canal e acompanhar a nós, caralho, tá ligado? Daquele jeitão, beleza? E sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, rapaziada, esse daqui é o cabelo que a gente vai usar, tá? A gente vai, já separou o cabelo dele da parte de cima e a gente vai fazer o freestyle aqui do lado aqui Vou fazer algumas linhas bem básicas, tá ligado? Que é umas linhas que tá bem alta hoje em dia que é, você faz todas as linhas aqui, depois você junta todas elas e cria uma graduação entre elas, beleza? E eu vou mostrar tudo passo a passo pra vocês Quando vocês criam um freestyle, é dificilmente, tá? No começo, você tem uma dificuldade de fazer a linha e deixar ela bem retinha, mano deixar ela, tipo, bem limpinha, tá ligado? E eu vou mostrar algumas técnicas hoje pra você prestar atenção e você começar a fazer o seu freestyle na chave de verdade, beleza? Então vamos lá! Primeiramente, mano, eu vou começar atirando esse cabelo, esse excesso de cabelo aqui, tá ligado? Eu costumo passar, dependendo do resultado que eu quero, tipo, do que eu quero fazer Se é um freestyle, tipo, que eu vou pigmentar, que eu vou fazer, tipo, um trampo a mais eu costumo passar a um, tá ligado? Eu costumo passar a um, beleza? Se é um freestyle que eu vou fazer, tipo, usando um degradê e tal eu vou usar um pouco mais de cabelo, então eu vou passar a dois, beleza? Então já fica a dica aí Se você quer fazer um freestyle, tipo, só algumas linhas, umas coisinhas você deixa um pouco mais alto, tá ligado? Fica um resultado mais bacana Se você quer deixar um freestyle mais puxado pra um pigmentado, um efeito 3D e tal você tem que deixar mais baixo aí você passa a um, beleza? Vou passar a dois aqui no cabelo dele, ó Tomando cuidado pra não ultrapassar essa que depois eu quero finalizar esse cabelo aqui com um penteadão bacana Bem devagarzinho, ó Deixar bem limpinho, tá ligado? Passar a dois e deixar bem limpinho, mano Fechou, ó Já limpamos, ó Agora, família, a gente vai usar de acabamento, ó E vamos começar a criar algumas linhas aqui, tá ligado? Bem avulso mesmo, ó Lembra aqui, não precisa ficar certinha no início, mano É só como se estivesse criando um esboço, ó Tá vendo? A gente vai fazendo um esboço, ó Tomando cuidado só pra não engrossar muito, tá ligado? Vou puxar dessa linha, mano Que se você engrossar demais Aí depois não tem mais jeito Mas se você tomar cuidado com isso Você pode ficar tranquilo que o bagulho vai ficar na chave Vou puxar mais um aqui, ó Certo? E vou puxar outro aqui, ó Bem avulso, ó Tá vendo como a risquinha fica meio mal feita, ó Você não deve tentar fazer o bagulho tipo perfeitinho logo de cara, ó Qualquer freestyle que você vai fazer Você tem que começar fazendo ele mal feito mesmo E depois você vem arrumando depois, ó Vou pegar e fazer mais um risquinho aqui dentro, ó E vou puxar mais um aqui, ó Tá vendo? Bem avulso, ó E o bagulho já vai ficando bacana, ó Vou puxar mais um aqui assim, ó E vou puxar mais um aqui dentro, ó Tá vendo? Como já vai criando um bagulhozinho bem besta, ó Mas o bagulho vai ficar a chave no final Vocês vão ver, mano Vou fazer como se estivesse vindo mais um aqui pra lá pro fundo, ó E já foi-se Agora, rapaziada, ó A gente vai começar a limpar esse freestyle, tá ligado? A gente vai começar a limpar ele Vamos deixar ele bem retinho Tá vendo que a gente fez só um esboço? Mano, qualquer freestyle que você vai fazer Você tem que começar apenas com esboço, tá ligado? Não tem jeito, mano É assim que começa Se você tentar começar fazendo certinho Você vai acabar se perdendo Beleza? Então vamos começar limpando aqui, ó Bem devagarzinho, ó Só alargando ele um pouquinho, ó Tomando cuidado Pra você não abrir ele demais, tá ligado? Mano, e cada fio conta, mano Você tem que prestar atenção em cada fio, mano Tá ligado? Ó Tá vendo como fica limpinho, ó É porque eu tô prestando atenção em cada fio, ó Um exemplo Se eu pegar ele e fizer assim de qualquer jeito, ó Ó Ó como ele fica feio, ó Tá vendo? Acho que começou certinho E no final vai ficando mais feio, ó Vou tentar aproximar bastante pra vocês Pra vocês terem uma ideia Então vocês tem que vir tomando bastante cuidado, ó Ó Cada fio conta Tenta deixar bem lisinho, tá ligado? Bem lisinho, mano Ó O bom é que se você fizer só o esboço Depois na hora que você vir limpando Automaticamente você consegue controlar as curvas que você fez no freestyle E você consegue controlar tudo O esboço é só pra você ter uma ideia do que você tem que fazer Do que você precisa fazer, tá ligado? Você meio que faz uma paradinha só pra você ter uma ideia De como o freestyle vai ficar no final Como se fosse só um decalque, mano Uma paradinha pra você não errar, tá ligado? Mesmo que você faça numa folha de caderno aí o seu freestyle Depois que você venha passar pro cabelo Você tem que começar fazendo um risquinho Bem simplesinho assim, ó Depois que você vem arrumando Tá vendo? Tá vendo a família diferença, ó Das risquinhas que a gente fez anteriormente, ó Pra risquinha que a gente acabou de limpar Fica parecendo que o bagulho é retinho, tá vendo? E é isso aí Você tem que tomar cuidado e prestar atenção em cada fio, mano Não adianta você fazer o bagulho pela metade, tá ligado? E vamos continuar, ó Prestar atenção em cada fio, ó Ó, tá vendo? Ó aqui, ó A pontinha dele, ó Prestar atenção, ó E sempre com apoio em cima, ó Tá vendo o dedo em cima, ó A gente coloca o polegar, ó Apoia na vália em cima do polegar Que aí a gente consegue ter um controle maior, tá vendo? E o bagulho já fica certinho, ó Já vem arrumando mais, ó Já vem limpando mais, ó E aí você tem controle total Se você não quiser engrossar muito risquinho, você não engrossa Se você não quiser deixar muito fino também, você não deixa, tá ligado? Tá vendo? O apoio, tá vendo? O apoio E aí você vem com a navalha em cima do dedo, ó Você não vai correr menos risco de cortar o cliente, tá ligado? Aqui, rapaziada, ó Detalhezinho, ó Com a pontinha da lâmina, ó Bem devagarzinho, tá vendo? Limpando bem, ó E peça atenção em cada detalhe, ó Se tiver uma pontinha passando Você vem e tira A caçulita aí só deixa o bagulho parecendo que é bem retinho, mano Tá vendo? Vem devagarzinho, ó Faz um detalhezinho por vez, mano Se tiver certeza, você não vai errar, ó Ficou uma parte mais fina, uma mais grossa, ó Você vem arrumando, ó A caçulita aí deixa o bagulho bem retinho, mano Parte fina, ó Geralmente quando tem duas partes que se juntam Você pega e deixa um biquinho como se fosse uma só, assim, ó Biquinho bem fininho, ó Tá vendo? Olha aqui, ó Detalhezinho que tá mais fino, ó Detalhezinho passando E é essas fitas aqui que fazem o freestyle ficar da hora Ó Ó o biquinho aqui, ó Passando Ó o finalzinho dela Só uma pontinha bem fininha Tá vendo? Como o bagulho já dá uma cala totalmente limpa ao freestyle, ó Agora, família, a gente vai fazer tipo uns degradê, tá ligado? Pra dar um aspecto ao nosso trampo Fechou? Vamos começar a pegar aqui nessa pontinha desse triângulo aqui, ó Vou usar a zero alto, ó Só dar uma limpadinha de leve, tá ligado? Agora eu vou reduzir pra zero Fechou Vamos pegar aqui também a pontinha desse daqui, ó Começando com a zero alta, tá? A zero Fechou Vamos pegar outra pontinha aqui, ó Tá vendo as pontas dos triângulos aqui, ó Vamos disfarçar também, ó E aí você vai vendo Traga do local que você acha mais bacana pra fazer um degradêzinho Zero alta Zero agora E a mesma fita desse lado aqui, ó Zero alta Zero agora Só na pontinha, ó Usando bastante em ângulo de 45 graus Vou disfarçar um pouquinho essa pontinha aqui embaixo também, ó Zero E o bagulho já vai dando um formatinho bacana ao freestyle, ó Vamos usar a máquina de acabamento agora, rapaziada, ó Só pra tirar uma casquelinha do comecinho desse biquinho aqui, ó Ó Só uma casquelinha Só uma casquelinha E aqui, família, ó Resultado naturalzinho, ó Agora eu vou finalizar esse cabelo aqui, tá ligado? E vou dar uma leve pigmentada aqui em algumas partes desse freestyle Finalizar o penteado onde ele já volto pra mostrar pra vocês Como que vai ficar o resultado final desse freestyle simples aqui Só risquinha simples, ó Aqui a gente terminou o penteado dele, rapaziada E o corte, tá ligado? E eu vou passar mais uma dica pra vocês, mano Do aerógrafo, tá ligado? Como você usar o aerógrafo Pra você deixar esse freestyle muito mais destacado, tá ligado? Beleza? A gente vai realçar essas partes escuras, ó E deixar um pouco mais claro na parte onde a gente fez o disfarce aqui, tá? E vai dar um destaque a mais no freestyle, ó Vou colocar o cartãozinho, ó Pra destacar, tá vendo? A parte de cima também, ó Ó, deu uma destacada, tá vendo? A gente vem realçando tudo, ó E cima também E ela vem destacando muito mais, tá vendo? E vamos continuar A parte disfarçada aqui, rapaziada, ó A gente vem tipo disfarçando o corelógrafo também, ó Ela vai dar uma destacada maior, tá ligado? Maior, ó Tá vendo como vem destacando, ó? Todo freestyle Tá vendo como vem destacando, ó? Todo freestyle E a gente vai fazer isso em tudo, tá ligado? Eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou esse trampo aqui E aqui, rapaziada, ó Tá vendo? Depois de a gente pigmentar, ó A parte que ficou... Às vezes escorre um pouquinho, tá ligado? Você joga um pouquinho a mais Você tirando a navalha sai facilmente Seu aerógrafo aí você deve saber usar E o daqui é o resultado final Daquelas risquinhas que a gente começou fazendo do nada, tá vendo? A gente teve todo um trabalho A gente veio, arrumou aos poucos, tá ligado? E olha só o resultado final O cabelo fica achável, beleza? Então eu tenho certeza que, mano Se você tinha alguma dúvida sobre como você achou freestyle certinho, mano Bem marcadinho Agora você não tem mais dúvida nenhuma, fechou? É isso aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ligado? Mano, a gente tentou trazer aí um ângulo bacana Mas, mano, foi o maior treta gravar esse vídeo aí, pode pá A gente pegando um ângulo da hora pra vocês assistirem Todo torto aqui Então, nada mais justo do que você se inscrever no canal, tá ligado? E chegar de bicuda nesse like aí, mano, tá ligado? Porque, mano, o vídeo deu o maior trabalhão pra nós fazer E a gente trouxe a melhor possível pra vocês aí, mano Então, chega de bicuda no like, tá ligado? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Ativa a notificação Acompanha a nós E segue nós também nas nossas redes sociais, cara AgnoBlackRed Pode pesquisar onde você quiser que nós vai estar em todo o campo, fechou? É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto E nos vemos no próximo vídeo, certo?